Por que a panela de pressão, em vez de rodar o peso, rodar o pino, que as pessoas conhecem por pino, mas é peso, esse que vai em cima da tampa da panela, por que ela chia, chia, chia e o peso não roda? Aqui é o professor Elísio, professor de curso profissionalizante em conserto de panela de pressão. Eu vou te dar a dica, vou mostrar para você qual é o problema, porque a panela, quando vai ao fogo, ela chia e ela não roda o peso. Você conhece o peso, esse aqui é o peso, as pessoas chamam de pino, mas isso aqui chama peso. Pino é esse aqui, isso aqui chama pino, pino central, e esse aqui chama peso. Então você que é donando de casa, ou você que trabalha na área de conserto, sempre tem que observar que dentro, dentro do peso, está dentro do peso, existe uma pontinha, e essa pontinha, ela fica sentada em cima disso aqui. Então quando você coloca o peso, e ele não fica à vontade para dançar em cima, é porque a pontinha do peso que está dentro, aquela pontinha lá que fica em cima do pino central, ela não existe, ela quebrou. Então quando ela está corroída, ela está destruída, ela não roda. Então ela fica parada, ela não dança em cima do pino central, ela fica parada, por isso que a panela fica chiando no fogo, chiando e não roda. Então é uma das coisas que você precisa observar. E outra coisa muito importante também, porque às vezes não funciona, mesmo que tenha pontinha, mesmo que tenha pontinha aqui dentro, você pode olhar que tem uma pontinha lá dentro. Mesmo que ela tenha pontinha lá não roda, ela fica chiando. Outra coisa, é porque ela está sentada, às vezes o pino central é curto, e o peso está sentado em cima da porca aqui do pino central. Então se ela sentar, ela não roda, ela não fica... Ela não roda. Então são duas coisas, são dois segredos, a pontinha ou o pino central que é curto. Ok? Então fica essa dica para você que está na área de conserto, e para você também que é curioso e quer saber por que a panela também está no fogo e chia e não funciona. Ok? Se você não se inscrever no meu canal, se inscreva aí para que sempre eu possa mandar as dicas, mandar para você, e mande para quantas pessoas você quiser, se inscreva, dá um like aí, um joinha, e que no próximo vídeo estaremos mandando outras coisas, de macetes, segredos e dicas sobre o bom funcionamento das panelas de pressão. Até o próximo vídeo!